Então, sejam muito bem-vindos à nossa análise aqui, ó, nosso react à live da Wizards, falando sobre o Bloom Borrow, próxima coleção. Tô aqui com o Firezinho, a gente vai ver isso aqui, né, Firezinho? E aí, família? Como que vocês estão? Gente, eu tava com saudade de vir aqui. Pô, moleque, saudade de fazer live. Galera do YouTube vai ver esse vídeo depois, mas quem tá na Twitch tá assistindo isso aqui ao vivo com a gente, né? Mandando mensagem e comentando nessa live. É, é, a coleção é Bloom Borrow, mas pro português é Toca Colorida. Toca Colorida? Mas por que traduziram se não vai ter mais tradução? Não faz sentido. Porque a gente traduz ao pé da letra, então é Toca Colorida. Ah, beleza. E esse foi o trailer que soltaram lá na MagicCon. Esse foi o trailer que saiu na MagicCon, então isso aqui em geral já viu. Ah, saiu na, na... Não, na verdade esse trailer foi vazado e sumiu esse trailer. Mentira, sério? Aham, é. Achei que ele tinha saído no Instagram do Magic, não? Não, ele foi vazado. Caraca. Alguém vazou ele, aí eu consegui assistir e por quê? Esses chatinhos lembram aquele desenho, como é que era o nome daquele desenho? Camundongos Aventureira? Puts, eu não sei. É, eu fui demais TV Cultura, peraí. Isso aqui, rapaziada. Eu já falei aqui com o Firezinho antes, né? Isso aqui nada mais, nada menos que é o Lorcana do Magic The Gathering. É isso, essa coleção resumindo vai ser Lorcana de Magic The Gathering. É, eu acho que o único que eu penso é que é que é um doble detentoreiro, Thiago. Pô, mano, é... É o... Aquele ra... É... É Fível, Fível. Fível, eu acho. Não tinha um desenho que tinha um ratinho que era o... Que era o principal lá, que era o Fível? Não sei. Do Ratagão? Agora eu não sei. Um conto americano? Pô, não sei. Ih, caraca, do nada o... O... O Elk que ali é. O Oco. É o Oco? O Oco chegou ali? Zou, tô zoando. Tá zoando, não é o Oco, né? Blueboro? Ai, que bonitinho, gente. Essa coleção. Vamos ver agora, cara. Aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Um mundo que está meia a brim com criaturas, grandes e pequenas. Todos trabalhando juntos enquanto eles compartilham na prosperidade e saída. da segurança das suas comunidades. O maior setor no Vale é a 3Tree City, um grande trânsito, a junção das forças e o rio longa. Ó, temos as coisas, por enquanto acho que essa área é a 3Tree City, já saiu, velho. Já saiu, velho. Valeu, partner! Obrigado pelo solo! 3Tree City, faz um trabalho. 3Tree City. 3Tree City. Olha isso, gente. 3Tree City, tem um lugar para eles chamarem de casa. Certo, porsi. É, se eu não me engano, algumas artes dessa coleção vai ser ilustrada pelo... MAUSEGUARD. Talvez nada demonstre o personagem do Voar. Um ponto como o TuneCrew. E recebe a aventura no top do mundo. Um peito poderoso que ninguém pode controlar sem voar. Você pode reconhecer um Voar que está completado. Por 5, 4, 5, 4, 5, 4. Incluindo nesta seta, há vários treinos de Booster para coletar. O mais um, mais um numa bird ou comprar uma carta. Nossa. Olha, bonita é a arte alternativa animais. É, vai ter anime fora. Olha que coisa linda, gente. Showcase e Woodland. O que eu gosto? A Woodland me lembra… Irmão Urso, não sei por quê. Te lembra o quê? Irmão Urso. Irmão Urso não. Ou pequeno Urso. É, lembra muito… É, é, é… É uma arte de aquarela, né? De aquarela, eu gosto, eu gosto. É, lembra muito livro infantil, né? Quase é maneiro. Ele é prisioneiro. Com o mouse e o soldier. 3, 2, vigilância inscrito. Quando vira algo de uma mágica habilidade que você controla pela primeira vez, você coloca um marcador, ele ganha mais ou mais ou menos. É tipo, é, marcador. É, marcador. É, marcador. Vai, Curit. Vai, Curit. Vai, Curit. Offspring? Gosta. Ah, olha que legal. Vamos fazer assim, a gente só olha as coisas e depois passa de volta pra gente. Sim, sim. Que tá por cima. Você paga o push-off spring e faz um token. Legal, olha lá. Que é uma cópia dela, um barra 1. Ah, uma cópia dela, um barra 1. Tá vendo? Temos arte bonita. Isso aí é coelho ou é lebre? Não sei, não sei. Isso não significa que eles não podem se defender. Phineas é o irmão da Billie Eilish. Caraca, toda vez que ele ataca, você bota o marcador mais ou menos. Mas um em cada outra criatura que é... Token ou Habit. Legal. Nossa. Que é... Se prendendo mais poder, é perfeito. Caraca. Vai aí com esse galho. Olha que legal, hein. Norte de bichinhos. Pelo pra você dar pra você o benefício do seu oponente de bicho. Um benefício de ganhar mais valor da um Jonathan ou Artefato. Mas o dono, depende dependendo da pergunta. Isso pode ser tokens de comida, uma carta extra, um peixe de 1.1 ou outro. Nossa, que um token lindo! A hum, é um token de peixe mesmo. A força dos seus bondes e a capacidade de compartilhar, o animal-folk do Vale pode sobreviver quase qualquer coisa. Que doideira, você joga mágica, e aí se você der o presente, ela é boa, se você não der o presente, ela é mais ou menos. Aham. Vem, morcegão. Vem, morcegão. Eles usam a lua e a lua para determinar suas escolhas e arremessar sua magia. Por causa de estar acordado quando outros estão dormindo, eles servem como guardiões de 3 de vida menos, sacrificam uma permanente não-lende ou descartam uma carta. Raccoon-folk, nossos espíritas vanderadores, conectores e entretenores. Moera, o tachetista do trácego, wielda uma nova mecânica, Expand, te abençoe por gastar 4 ou mais manas em um único turno. Esse raccoon-folk também gosta de trabalhar com o valor de raccoon, adicionando manas reda ou verde para cada raccoon controlado. Além de se assustar em 3-3-City ou 3-3-City, os raccoons e seus lindos em um marido, guardam o guaxininho along the way. Alguns podem chamá-lo trash, mas para um raccoon, cada teapot e peda de rodo de rodo é um tesouro. Há mais de mais criaturas que vivam em circunstâncias e adversas em circunstâncias, em 3-3-City. Os lizzards são uma cultura de artes expressivos. Eles valem a criação e a destruição. e os lizzards também têm um atingimento espiritual. Há que dão! Valeu, é cratinho! Obrigado pelos 31 meses. Caraca, foi um Lerj Luiz aí, ó. Sumonamos o cara. Os lizzards podem frequentemente ser encontrados juntas em um fogo ou fúrnice, compartilhando essa conexão diva. Tamo junto! Brigadão! 45 meses. 45 minutos. 45 minutos. São 45 minutos. São 45 minutos. Camilha! Olha o Knabill! Obrigado, meu querido. 47 meses. Estamos juntos. Já podia. Outros esquilos têm a ameaçar. Toda vez que ficam mais comida que no esquilo. O novo mecanico, Forage, é uma mecanica de esquilo que permite exigir três cartas da sua casa ou sacrificar um token de comida para ganhar um efeito. Ratfolk são isoladores de segredos e relíquios antigos. Trashhold voltando aí, ó. Meu Deus! Caraca! cara, me parece que vai ser uma coleção bem... bem voltada para o... para os tipos de criatura, né? Para você, tipo, fazer decks voltados para tipos de ratos, com segos... lizards. Ó. Aí, ó. O otterzinho. A lânia. A lontrinha. Lontrinha, lontrinha. Quando você conjura uma mágica, se for o primeiro instante de spell ou sorcery, ou o primeiro otter, A gente vai ver depois de calma. É. Clemente! Muito bom o nick desse cara. Ó o sapinho aí, ó. Quatro alcances, exila outra criatura que você controla, e depois levanta no final da tela com mais um, mais um. Ah, mais tímico no feitiço. Sempre tem algo para estragar a carta, né? Olha aí. Sultai, hein? Neck de sapos Sultai no Commander? Quem se arrisca? Aquela menina que veio de... Como é que é o nome daquela coleção? É... Camigaua... New Dynasty. Não era Sultai de sapos também? Ah, Sultai. Ela é Sultai de sapos em tratamento. Ah, é cheio de marra essa coruja aí, hein? Caraca, era todo o componente de controla sem poder base... Igra. Igra. Custo 5, 6, 6, o ar de sacrifiquem uma comida. Outras criaturas são comidas e artefatos. Caraca. Cara, que lindo. Que lindo. Que lindo. É, que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Tatsunari, obrigado, Mino. Era mais de encantamento do que de sapo, né? Pode crer. Ó a Mabel aí, ó. A Mabel aí, ó. A Mabel aí, ó. O que? O que? O que? O emblema, a Sultai pediu que você caixa e tem Storm. Meu Deus. Caraca, cara. Já sabe que não pode deixar o Raul estar, né? Exatamente. O emblema, a Sultai pediu que você caixa e tem Storm. Olha isso. Olha isso. Ai, tem um cabelo de paz. Que bonitinho, cara. Olha! Caraca, você pode pagar seis e comprar cinco cartas. Batinho. Os artigos da Sultai, os artistas e outros vilares. Pague o custo de manna em cada nível para ganhar sua habilidade, trabalhando sua caminho para todos os três. A vida continua em Valle. O retorno das sezões, o retorno da terra e o atendimento ocasião, são todos os aspectos do dia todo para esses critérios mortos. Que isso, que isso, que isso. Detalhe que as artes completam, tá? Acho que não. Elas contam o panorama, elas contam o panorama. Elas contam o panorama. Elas contam o panorama. Existem também heróis e comandos em Valle, que são realmente adeptos a inspirar os animais ao redor deles. Mano. Ó, ó, comandrezinho Belo. Opa. Ia fazer a piada aqui, né? Que encantou, mas deixa pra lá. Tragar três três, que são tudo cada não equipamento de uma hora em que talvez encontro um 4 ou mais. É um elemento que a gente faz. Nossa, o deck de equipamento de equipamento baixe, caraca. E o Bird Park ai, ó! Passarinho Bargo. X é um número de outros criaturas para o Islander. Fui o padrão com 1 Token Versions de suas criaturas. Hazel of the Root Bloom, lead a Deck Squirrel Away Deck. Devia a sua etapa de esquina Paga dois milhas X e Holos Adiciona X. Este deck inclui algumas coisas tradicionais Implazes do Toque e Alvo que você controla Com o deck de deca de paz Mestre BumbleFlower Liste BumbleFlower Usa mecanica a graça de gifes Esta deck funciona com um grupo-anegé algo com uma carta Fui no seu arma Ele ganha sem parar Em complementos dos setores Imagina as cartas corretórias Também tem uma 10ª que pode ser encontrada Pô, pera! Ah, não, isso aqui… Ah, tá, tá, tá. Isso aqui é de comander, não, é… É de comander, é de comander. É de comander. Não, mas com essa versão alternativa… Tá em comander. O símbolozinho ali era de comander, não era? Aham. Não tem de nada agora, não é não. Pô, mas muito maneira, muito maneira. Ela tá meio ali, me pegou, hein. Caraca. Caraca, muito maneiro, cara, muito maneiro. Olha lá, ó. Ó, aí é o símbolo… Ah! Isso aqui, ó, tá achando ali embaixo. Imagine. Então, tipo assim… Ah, deve ser daquele Imagine, que eu não sei o que que é. Que vai vir algumas coisas. Olha, o que você pulei? Special Guest. Será que a gente vai ver essas coisas? Curioso pra ver os Special Guests da coleção, olha lá. Se você gostar de visitar a cidade de Three Tree City e todos os criaturas do Vale, você terá sua chance em breve. Você pode jogar em breve no seu local game store para o pré-release, começando no dia de janeiro de janeiro. E no pre-release, guardei dinheiro, gente. Pode nem poder vender o seu local deovelo. Se você gostar de HSG, Gundobins ficou louco né? Cê é esse Mês passado foi o pré-release de Modern Madison Street, cara. Mês do fim, agora é firenho. e o magic.wizards.com. Até então, nós esperamos que viremos visitar nos próximos em nosso peito de vida, sob os treinos. Eu não quero ser chato, tá ligado? Eu não quero ser chato, tá ligado? Eu não quero ser chato, porque eu gosto, porque isso aqui é bom pro meu trabalho. Mas, pô... É difícil, né? Fala, Turin! Tamo de volta, meu lindo! Obrigado, obrigado pelo primer. Finalmente... Seja bem-vindo, mano. Calamity Beast. Nós vamos ver algumas promos. Claro que nós vamos olhar para as cartas de preview. Mas, vocês... Olha a cara de anima... Ai, rapaz, pô... Ai, eu vou... Eu tô só o Duque. Eu vou ter que falar... Eu vou ter que falar... É isso. Olha a cara de animação dos três Ratatouins aí, ó. Na tela de vocês. Porra, moleque. Que isso? Ai, ai, ai. Ian Duquezinho. Ian Duque, irmão do Reed Duque, né? Pra quem não sabe. É? É, o jogador profissional lá. Não vê que eles são parecidíssimos? Claro, pô. Que animação, Oliver Tio! Nem... Porra! Parece até que é feriado lá em Seattle. Tá chovendo e o cara não queria sair de casa. Mas ele tá em casa. Tá nada, pô. Tá no estúdio. Eles tão junto ali. Mano, tem três... Tem Untap, Blue Bottle e Entstap. É isso. A live seca, tá ligado? Tá, Thiago. Vamos lá, vamos traduzir. Vamos lá, vamos traduzir. Uh, eu digo cool, mas é adorável. Eu acho que essa coleção é muito linda. Eu adoro ouvir Offspring, uma banda muito bacana. Valeu, formiga amigatão, ajudou. Me escrevendo aqui, nossos 15 meses e meus dois anos. Eu posso pagar dois, né? Eu posso pagar cinco, eu pago os sete, eu pago quatro, seis. Aí eu crio um barra um. É uma mecânica bem, 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 bem normal, né? Esse... Inclusive esse nome, War Leader, lembra de uma outra carta que tem esse nome também, né? Então, tipo... A Aurélia. Não, tem vários War Leaders, assim, no Magic, que é meio que com essa ideia de atacar e fazer alguma habilidade, né? Então, ele ou coloca um rabitinho, um barra um virado atacando, ou dá mais um mais um pras criaturas que você controla. Isso aqui, cara, num limitado... Isso, eu vou falar, eu acho que isso aí vai jogar no... Será? Que joga no Construído? Uhum. Pô, ataca, mais um, mais um, pra todos os criaturas. É forte, é forte. Num deck de... Será que teremos de volta o famoso Mono White Swarm? Não? Aquele Mono Whitezinho. White Winnie. White Winnie. Isso, moleque. Será que teremos um White Winniezinho? Isso aí. Eita. Isso aqui é bom, hein? Caraca, mano. Poxa, isso é bom, mané. Se você não manda de qualquer cor, vira e coloca o marcador mais um mais um nessa criatura. Mano, isso aqui... Ah, tá, tá. E ainda tem o Offspring, né? É um cebolo. Eu só quero falar que as fichas são melhores que as cartas. Olha esse copazinho, cara. Olha esse copazinho, cara. Olha esse copazinho, cara. Olha esse copazinho, cara. Que bonitinho. Muito bom. Kitnap. Custo 4. Gift a carta. Você pode prometer ao oponente um gift enquanto você conjura esse spell. Se você fizer isso, quando você entrar em campo de batalha, ele compra uma carta. A pessoa, né? Encanta a criatura, quando ele entra em campo de batalha, se o gift não foi prometido, você coloca três marcadoras de stand nela. E você controla a criatura, a criatura encantada. Então... Dependendo no... Erva de gato. É, erva de gato. Caraca. Ih, patotex! Obrigado pelos 15 meses, meu querido. Estamos juntos. Mais um mês. É basicamente uma remoção que você rouba a criatura do oponente por quatro manas. É forte. Só que você dá um draw pra ele, pro oponente. A não ser que você bote três marcadores de stand nela e aí ele não compra carta nenhuma. Mas se você tiver o gift, você terá um controle de mind control. Mas não é parte de vantagem, no mesmo sentido que a mind control geralmente é. Porque você está dando o oponente uma carta. Mas você terá um tempo de tempo, então é um jogo muito poderoso. Ok, nós temos outro... É, limitado. Eu não vejo muito em... Wear Down. Is this... Destrói um artefato ou empatamentos que você recebe entre os diferentes meninos. Uhum... Sim, então eu diria que se você receber um artefato ou empatamentos, Pô, por custo dois... O presente é o que? O oponente compra uma carta? Isso, isso. É. O presente normalmente acho que vem escrito ali. Por exemplo, ali está gift a carta. Então você dá uma carta pro oponente. Pô, a carta é boa, cara. Sim, custo dois, você pode destruir dois. É uma... É quase um... Voltar ao pão. Isso. Só que... Quase um voltar ao pão. Dois a menos, né? Dois a menos, isso dá uma carta pro oponente. O Undertale Mentor. Custo dois, dois, dois. Toda vez que você gasta quatro manas, você coloca o marcado mais um, mais um nele. E ele tem vir adicionado uma verde ou vermelha. Uma verde ou vermelha. Uma verde ou vermelha. É bom, né, Pô? Custo dois. Hum, é o Rampas. É o Rampas forte, hein? É o Rampas forte, pô. Você faz ele na dois, na três você já faz um bicho custo quatro. Já bota o marcador mais um, mais um dele já é um bicho com três, três. Cara, até agora, cara, cartas muito boas pro Limitado, né? É isso, né? É, eu meio que lixei sobre isso um pouco. Eu tinha visto uma... Eu só acho que tem um monte de cartas que tem um custo diferente, mas a maioria deles tem quatro. E a galera fez uma... Uma... Uma listinha dos arquétipos. Eu acho que nós vimos uma das mais emocionantes no debut. Então, vamos olhar para onde o TrashTek fica. Ah, então esse aqui, de novo, tem o Expend 4, mas tem o Expend 8 também. No começo da sua primeira vez, né? Adiciona uma verde ou vermelha para cada racun, para cada guaxinim. E aí, toda vez que você gasta quatro mana, você ganha três de vida. Toda vez que você gasta oito mana, exila as duas cartas do topo até o final do seu próximo turno, você pode jogar aquelas cartas. Boa carta também, hein? Bem legal essa versão animada aí de anime. Animada não, de anime. É, a maioria das artes de anime estão maneiras. E aí, o pessoal perguntou isso. É, que você não precisa necessariamente escolher o jogador que é alvo, né, da mágica para dar o gift. É, pensando no mesão, em Commander, eu acho, me parece que você pode escolher outro jogador para dar o presente. Então, assim, dá para fazer umas alianças maneiras no gift arcade. É, manda assim, ó. Posso dar um presente? Famoso presente generoso, né? É, famoso... De grego. Presente generoso de grego. Muleque, eu odeio jogador de Magic. Temos muita pergunta no chat sobre Bans. Não vamos falar sobre Bans hoje. Mano, como eu odeio jogador de Magic. Sério, como eu odeio jogador de Magic. Os caras fazendo live da próxima coleção, os caras perguntando de Bama. Ah, pelo amor de Deus, gente. Caraca, vai dormir, sério. Pô, com todo respeito, velho. Forage, adora 2 mana em qualquer combinação de coragem. Forage. Para Forage, exile 3 cards para o meu brilho. Ou sacrificar food. Pô, maneiro, hein? Uh, Oliver, vamos focar no Forage. O que é Forage? Nossa, paga 4, procura um Squirrel, um esquilo, revela e coloca na sua mão e depois chufla. Embaralha. Bom. Bom, moleque. Ai, cara, dá aquele esquilo aí vindo. Tiago, Tiago. Os morcegos vão ser Orpov. Os chamundongos vão ser Boros. Os coelhos, Selenia. Os ratos, Dimir. Lagartos, Ráquidos. Pássaros, Azores. Sapos, Simic. Lontras, Izit. Isso é meio que um... Waxingru. Esquilo, Golgari. Boa. Osteomancer, Adept. Os dois toquimotivos, até o final de tudo, você pode conjurar criaturas do seu cemitério Foraging em addition to paying their order cost, né? Fazendo esse curso de Foraging. Se você conjurar uma mágica dessa forma, aquela criatura entra com um marcador de finalidade. Pra Foragir. Pra Foragir. Forage. To Forage. Traduzindo. Foragir. Exila três cartas do seu cemitério ou sacrifica uma comida. Pô, isso é bom, hein? Pô, isso é bom, hein? Pô. Pô. Isso é bem bom. Jeterfang agradece o tutor de esquilos. Cara, essa coleção vai ser muito bonitinha, mano. Muito bonitinha. Eu vou... Já tamo dando aqui, ó. O Firenze, já tamo dando aqui os primeiros... As primeiras análises de... De... De mecânicas. Então, ó. É isso. Mecânicas legais, coleção. É, muito bom. Ok. Mas dizem aí, vocês querem... Um... Um... Um Fire Resumão. Galerinha no chat. Um... 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 Ahn? Um... Classe ela veio em ID e D. É, é isso. Criatura que você controla causando igual um poder. A criatura você não controla já. É uma remoção de custo dois aí, hein. Valeu HiddeckzCOM, meu querido! Lindo, brigadão pelo Prime, tamo junto, tamo junto, meu lindo. Toda vez que você ataca com o outro atacante, ganha mais uma, mas é atropelar. E no level 3, no começo da sua endstep, se você controlar que atropa o poder 4 ou mais, você compra uma carta. Mas uma carta que é muito boa pra limitado e interessante pra commander, né? De resto, salve Google, como é que tá? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Eu olho pra essa carta e me bate uma saudade do T2. Do T2? Mas essas são as Seasons, então vamos olhar um pouco o T2. E, sim, a carta é muito boa, você pode sacrificar criaturas, desenhar cartas para criaturas, Isso aqui é legal, hein? Isso aqui é legal, hein? Essa mecânica de escolher 5 pegadinhas, 5 patinhas, tá ligado? Mano, você pode escolher 5 vezes, cada jogador sacrifica uma criatura. Mano, compra uma carta pra cada criatura que você controlava que morreu esse turno, E cada opa é uma espécie de X de vida, onde X é o número de criaturas no seu cemitério. Mano, mano, isso é muito bom. Salve, salve o Pix! Como é que tá, meu queridão? Seja muito bem-vindo. Salve o Pix! Lembrando pra galera da Twitch que quem chegou agora, essa live está sendo gravada. Vou parar ela no YouTube depois, vocês podem assistir ela lá. E pra quem estiver assistindo no YouTube, não esqueça de deixar o likezinho e o seu comentário Sobre o que você está achando dessa coleção, beleza? É isso aí. O que você achou dessa mecânica aí, ô Fire? Eu gostei, achei legal. Achei maneiro, interessante. É, dá uma liberdade, lembra o... Aqui vem o OTJ, que eu assisto também. Energia? Não, OTJ, Tiago, nome H3. Que você escolheu o modo, tá ligado? Ah, é... É tipo um escalete lá, né? Você vai dar uma a mais pra cada modo a mais que você quer pagar, né? É, é isso aí. Você quer jurar. Essa aí te dá uma liberdade, te dá uma... Dá uma zarelhada legal, hein? Sim, pô. E é uma carta mítica essa daí, né? Aham. Pô, isso aqui, mano, essa carta aqui, pô... Essa carta aqui é maneira. Essa carta aqui é maneira, na moral. Aham, é maneira. Forte, fortíssimo. Se não vier no deck de estilo do Commander, eu falo que é uma carta que é pra adicionar. Aham. A gente vai ter o set completo de Seasons, eu acho que eles vão mostrar três aqui, eu acho. Season of the Bold, né? Custa cinco também. Pode escolher cinco vezes o mesmo modo, né? As patas, né? Você cria um tesouro virado, você pode pagar cinco, criar cinco tesouros virados. Você exila até duas cartas do seu Grimora, até o próximo turno você pode jogar elas. E até o final do seu próximo turno, toda vez que você conjure uma mágica, Season of the Bold causa dois de dano até uma... Sim, então essa carta é um... Mas se um feitiço não é uma permanente, isso vai estar no cemitério... E mesmo assim no cemitério vai causar dano, esquisito, né? Achei esquisito essa última habilidade ali da carta, achei meio esquisito. O que vocês acham? O que vocês acham? Estranho. A habilidade de abertura, você pode ter alguns grandes turnos de dano até o final do turno. Quebrado, eu não achei quebrado. Ah, não, 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 é até o final do próximo turno, Thiago. É, então, até o final do próximo turno, a Season of the Bold causa dano, mas a Season of the Bold é um feitiço que vai para o cemitério. Eu achei o texto esquisito, não lembro de uma carta que não seja um encantamento, ou uma criatura, ou uma permanente que deu dano, entendeu? Não estou lembrando agora, achei o texto esquisito. Mas é isso, foi uma carta boa, né? E tem cinco dessas, elas são Mythic? Sim, sim. E elas vão ter esse treinamento realmente legal. Na verdade, vamos voltar para isso real quick, para que você possa nos contar sobre o treinamento borderless. Sim, então, essas são treinamentos borderless. Há algumas outras cartas que também têm isso. Estão disponíveis em tanto foil e não foil, de tanto collector e playboosters. Tá, ah, tá. Isso aí, ó. A Full Art vai ter foil e não foil, tanto no collector quanto no playbooster. Então, não é algo exclusivo. Nós falamos isso em cada sete, mas, sabe, nós fizemos um novo nível. Agora, tu imagina se um cara copia esses Season of Lost. Copia? É. Que é um feitiço, né? Eu estou muito feliz com isso. Nós vamos ver mais arte cool. Nós vamos falar sobre os arquétipos. Ok. Então, próximo, nós vamos passar por todos os 10 dos arquétipos. Então, Ian, quando você... Opa, vamos ver aqui, ó, os arquétipos da coleção. O rapaz era do draft. O rapaz era do selar. Primeiro de tudo, o set tem um enfatismo muito forte sobre creatures. Inclusive, como eu vou voltar a fazer live, vou voltar a jogar draftzinho na arena, hein? Que Deus me abençoe. Bom, eu tenho 10 mil gemas e um sonho. 10 mil gemas, caraca, eu nem lembro. Amigo, você acredita que eu estou há 4 meses sem abrir o MTG Arena? 4 meses sem abrir o MTG Arena. É isso. É isso. É, esses últimos 4 meses da minha vida foram um pouco caóticos, né? Eu, 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 eu não joguei nos últimos 4 meses. Não joguei Valorant, não joguei MTG Arena, não joguei Baldur's Gate. Tá triste. Tá triste. Agora, eu estou há 6 meses sem jogar Valorant. Olha aí, olha aí, ó. Branco e preto bate minha. 2, 3 voar, quando o ataca você ganha um de vida. Bom, bom. Muito bom. 4 meses de paz. Sim, Lucas. Sim, sim. 4 meses de paz, é isso. Boa. Vamos ver agora os creature types. Agora, acho que ele vai falar disso, né, o Fire? Os tipos de criaturas e quais cores elas se encaixam. Sim, sim. É, eu já dei o spoiler ali, né? Mas vamos ter a certeza agora, né? Bom, custo 3, 2, 3 voar, quando o ataca ganha vida comum. Pô, uma carta muito boa, muito boa. Falando sobre isso. Falando sobre o pré-release, né, rapaz? Ah, não, é quando ele ataca. Ah, quando ele ataca. É por isso que quando ele tem um clérigo no campo. Ah, porque é um morceguinho, né? Causa dano e ganha vida, né? Como se estivesse chupando o sangue. Faz sentido, né? Eu notici que estamos usando símbolos de Mana Hybrid aqui. Can you talk a little bit about that more and is that? Yeah, we do have a cycle of Hybrid Mana Commons. Boa, hein? A gente vai ter um ciclo de cartas comuns que tem o custo híbrido de Mana. Tá bom. Sabe o que eu ia ficar feliz, O Fire, se estivesse nessa coleção? Ah, Modal Lens. Ô, Modal Lens também, isso é legal, hein? Modal Lens. Por exemplo, todas as coleções deviam ter pelo menos um ciclo de 10 Modal Lens. Todas. E nós vamos mostrar o que é o ciclo de comuns. Cagada. Tá bom. Vamos voltar ao Oliver e falar sobre ratos com o meu real assalante aqui. Ó, ratinho. Então, o threshold, o que vimos no início, está voltando. Fica um pouco sobre isso e como funciona com os ratos. Threshold. Custo 4, 2, 5. Enquanto tiver 7, é mais carta do cemitério, ele ganha mais 3, mais 0. Acho bem bosta. Bem bosta. E ele tem que pagar 3 e dar o surveio 1, né? Olha, o topo pode deixar no topo e botar no cemitério. Se não for uma mecânica de cemitério, o que normalmente no limitado é muito difícil de você montar uma mecânica de cemitério boa, não sei que você abra os melhores payoffs, na minha opinião, eu acho uma carta bem ruim, tipo... É isso. Ó, o rato rogue. Não pode ser bloqueado. E no threshold, quando ele causa um de combate, você compra uma carta, e descarta uma carta menos que tenha 7 ou mais cartas do cemitério. É limiar? Fala. É limiar, limiar. Boa, é isso. Dimir Threshold, é isso. Dimir Threshold, diminu. Pro deck do Mirko, aquele rato é muito bom, o Cadávra. Cadávra, muito bom. É, é isso. Pro deck do Mirko, o deck de Surveio, aquele rato é muito bom. Agora, pro limitado, eu acho ruim. Caraca, esse bicho é forte, hein? Custa 3 ou 2, toda vez que você conjura uma mágica que não seja de criatura, coloca uma canção mais ou menos nele. É, bom, bom. Só pra ser legal, só faltou o ímpeto nela. Não, eu acho que pra ser legal, faltou um... Uma evasãozinha? Uma evasão, pô. Faltou uma evasão. Pra fazer igual o... Podia ser um custo 3, 1 barra 1 voar, tá ligado? Porra. Igual aquele dragãozinho, né? Igual o Drakezinho lá, o de Corea, tá ligado? Sim, sim. Mais carta para Iurico, né? A galera gosta de bicho que não pode ser bloqueado. Olha aí, ó, falou em ímpeto aí, ó, Firezinho. Custa 2 ou barra o ímpeto. Prowess e as mágicas custou menos. Esse aqui é o bicho. Esse aqui é o bicho. Pra mim é isso. Não deixe o Nerd Luiz ver isso, gente, por favor. Tirei o Nerd Luiz da sala. Faltou atropelar. É que atropelar não é um... É, atropelar não é uma keyword, Izet, né? Não faz muito sentido. Storm Cat Mentor. Bom, olha esse Lizardzinho Rackdus. Que não é Rackdus, né? Não é de Ravnica, mas tem muita cara de Rackdus. Não tem essa ilustração? Com certeza. Aham, aham. Custo 3, 3, 2. Ele entra com o marcador mais um, mais um. Se um oponente perder ao fim desse turno. Pô, custo 3, 4, 3. Muito bom. Você pode pagar 2, ele ganha meia salta até o final do turno. Pô, lindo. Pra uma carta comum. Pô, lindo, é isso. Pô, caraca, isso é ilimitado, brilha, hein? Brilha muito. Pô, brilha, caraca. A gente não brinca com fogo. Ele é estritamente um negócio, tá ligado? Tipo, é só negócio. Só trabalha com fogo por negócio. É bloodthirst pros velhos. Mas bloodthirst eu acho que é marcador pra cada dano, não é? Ou não? É pra cada dano, é pra cada dano. Ou é bloodthirst, bloodthirst, o número. Peraí, deixa eu ver o window raptor, peraí. É, o window raptor é bloodthirst cheat. É, né? Acho que bloodthirst ia ser de sangue, acho que é... Acho que é um número específico. Botou o Clash pro Google Pass, né? Clash, que é aquele cantamento que... Não, ele perguntou com o outro Clash. Ah, mas não é uma mecânica tão antiga, Clash, né? É delicente. Threshold é uma mecânica muito antiga. É, Threshold, Threshold, Threshold é de... Ah, eu acho que eu ouvi o Threshold, cara. Threshold, mano, é lá de julgamento, sei lá. É muito antiga, é muito antiga. É, custo 3, 2, 3, no começo do combate, seu turno, você pode foragir. Eu amei traduzir forage pra foragir. É... Toda vez que você foragir, você bota o marcador mais ou mais um nele. Interessante também. Não achei absurdo, mas achei interessante. Poxa, isso aí, caraca, velho, é. Né, ok, tipo, é. É, e é logo na minha mecânica favorita, interagir com comida. É, então, mas assim, eu acho que esse carinha num deck que vai fazer muito foragir tem um potencial de ficar muito grande, né? E aí, mano, no limitado você bota um bicho ali cedo, 4, 5, 3, 4, é absurdo. Valeu, Xalomex! É Xalomex, é isso mesmo? É Xalomex. É Xalomex. É, cash grab, cash grab, custo 2 instantânea, você mila... Você tomba 4 cartas do seu Grimora no cemitério, você pode colocar uma permanente entre as cartas miladas dessa forma na sua mão. Se você controla um Squirrel, ou devolver um Squirrel pra sua mão, você cria um Food Token. Bom, é interessante. Ah, o final, o final, o final. Eu rio com o comentário do Mino. Limear eu era adolescente, faço 40 anos, ano que vem. É isso, é isso. Tá vendo, senhor, como o Limear é uma parada antiga. Acho que tinha que canonizar o Lorde de Esquivos do Stable. Cobra de Cartola! Obrigado pelo follow, seja muito bem-vinda. Valley Rotcaller. Custo 2, 1, 3, ameaçar. Quando ele ataca, cada opoente pede X de vida e você ganha X de vida. Um X é o número de esquilos possíveis. Esquilos, batiminhas, lizardinhos e ratinhos que você controla. Cara, esse é brabo. Esse aqui é brabo. Esse é o finisher. Esse é o finisher do Dagger. Esse é brabo, hein? Esse é o finisher. Pô, moleque, que isso? Quando ele ataca... Imagina a pool perfeita. Você abrir dois desse bicho aí e o resto é um esquilo, rato e lagarto. Pô, dois? Só que é isso, né? Dois só. Não, é. Tô falando do cenário perfeito, né? Não. Tô falando do sonho. Pô, o só já tá lindo desse bicho. Se esse bicho entrar e não morrer e atacar no próximo turno, mano. Pô, pelo amor de Deus. Tô maluco. Imagina você entrando com ímpeto. Tá doido. Mas ele também é bem frágil, né? 1,3 é bem frágil, né? Assim, pô. Acho que 1 barra 2 já é frágil. Depende... Depende... Depende de... Depende de... Depende de cada oponente. Caraca, ele faz um estrago, hein? É, isso no comandezinho do Shatterfang. Interesting. Very interesting. Muito boa a ilustração, né? E aí tem os bichos olhando pra ele. Tem o lizard, o... Mano, tem o morcego com cara de cachorro. Que porra é essa, velho? É o morcego australiano. Ah, é, o morcego australiano. Que tem cara de cão guru, né? Aham, é isso aí. Não, é porque o morcego australiano, ele é conhecido como raposa voadora. Ah, tá. Pô, faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Assim, a vergadura de uma ponta da asa a outra é quase um metro e meio. Ah, não sei se não estou enganado. E o morcego australiano. Deixa eu ver se eu acho que é o morcego australiano. Peraí. Arquivamente o mais adorável criador. Aí, ó, mouse e soldier. Eu gostei dessa habilidade valiant, cara. Lembra muito o heróico. Valiant não era uma habilidade que já existia, não, né? Não, não, você tá confundindo com o heróico. É, quando ele se torna alvo de uma mágica, uma habilidade que você controla pela primeira vez que ela torna, ele ganha mais uma zero. Iniciativa, e você dá evidência a um. É muito bom, né? O bicho te custa o 4, 3, 4. Você pode fazer uma maldade... Isso aqui vai bater, o seu opponent vai pensar duas, três vezes antes de bloquear se você tiver a mão aberta. É isso. Exatamente. É isso. É a melhor carta que aparece até agora? Eu acho que não. Eu acho ela mais equilibrada do que... Heróico. Ah, ela é mais equilibrada do que... Heróico também, acho. Heróico dá marcador, mas mais um cara. É, 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 é. Heróico covarde. Heróico covarde é muito bom. Não, não, não. Heróico é covarde, cara. Tá louco. Heróico covarde é foda. É uma longa forma para enablar essas. Ok. Vamos voltar para o Ian. Nós já falamos um pouco sobre racoons. Mas vamos dizer... C. Junkblade Bruiser. Junkblade Bruiser. Custa 5,4 mil para atropelar. Quando você gasta 4 manas no turno, ele ganha mais 2, mais 1 até o final do turno. É, ok, né? Eu gosto. Eu gosto. Nada de muito diferente do que o Gru quer fazer no Limitado, né? É bichão grande para atropelar. Ele vira uma 6,6. Vira uma 6,6. Caraca. Mas aí, por exemplo... Vamos supor que você quer fazer... Ah, não. Ó, boa. Você pode, ó. Ele é uma... Custa 5,4,5 lá na mesa. Aí você paga 2, baixa um bicho ali 2,2. Ou faz uma mágica qualquer. Você já gastou 2 manas. E aí você ataca com esse cara. Se teu oponente... Né? Der molinho. Você paga mais 2, faz uma instantânea. Gastou 4. Pô, 6,6. É isso. Atropelar. Você podia mandar... Se o seu oponente deu molinho, toma um tapinho, né? É. Deu molinho? Tomando... No orelhinho. Correct. Deixa eu pegar uma foto aleatória. Muito, muito cara de limitado. Mas é, gente. 85% das cartas que a gente tá vendo hoje são cartas pra limitado. São aquele gostinho, né? Aquela balinha na boca da criança que gosta de jogar pré-release. É isso. É um rabbitzinho aí, ó. Head of the Homestead. Custo 5,3,2. Quando ele entra em campo de batalha, você cria 2,1 barra 1 rabbit. É o famoso White Win, só com verde, né? Vai ser o deckzinho de Swarm. Deck de botar bastante bicho, pô. Será que volta GW Tokens? Ah, provavelmente. GW Tokens. Por um lado, a gente tem o Gru, que é um custo 5,4,5, que vira uma 6,6. Atropelar, né? E aí a gente vai ter do outro lado, custo 5,3,2, que bota dor bonequinho. Então você quer preencher a mesa. Olha o Phineas aí, ó. Custo 2,2,2, Vigilância Alcance. Quando ele ataca, você bota marcando mais e mais um em cada outra criatura que você controla, que é um Tolkien ou um rabbit. E aí quando você tem criaturas que somam o total de poder 10, você compra uma carta. 10 ou mais. Então é isso. É isso, né? Você vai... Pô, esse cara aqui, mano... É o carinha que vai fazer a mecânica dos tokens girar, entendeu? Os GW Tokens total. Olha o que o Nerd nos mandou. Boatos de que eu acabei de editar o primeiro vlog da MagicCon. Caraca! Será, galera, que o primeiro vlog da MagicCon sai essa semana? Ó, rapaziada. Exclamação YouTube no chat aí de quem tá na Twitch pra ir lá no YouTube agora, se inscrever e ativar o sino e não perder o primeiro vlog da MagicCon, tá? E quem tá no YouTube, se inscreve aí no canal pra não perder também. Hop e... HopTweet. Custo 3, cria 3 rabbitzinhos, né? Aí, ô, ô, Fire. É isso, mano. É isso. Távamos falando de branco jogando com tokens, né? E o verde dando esse suporte pro branco jogar de tokens. E o Flavor Tex é da comandante, tá? É? É. Então, temos um preview da comandante, Missed Bubble Flower. Boa, aí é... Olha o que ele acabou de lançar aqui. A gente tem um preview do frog, né? Dos sapos, que não trazem as... Que não mostra a mecânica do sapo, mas indica um pouco do que quer fazer. Porra, custo 2, o barral entra e compra uma carta. Tem uma carta que você paga 3, se você exila e volta pro campo, tenta. É! Com marcador, eu acho, né? Com marcador. É, pode ser uma boa... É, é isso. Essa é aquele tipo de... É aquele tipo de carta que pra ser boa, precisa de uma outra carta boa pra deixar ela boa, né? Aham. Ela não é boa por si só. Ah, é sério que a galera do chat tá perguntando sobre Enters? E aí, Brunão, obrigado pelos cinco meses. Pô, beleza, ó. Assim, ó, galera que tá no YouTube vai perder isso. Mas assim que terminar essa live da Wizards, eu vou finalizar o vídeo pro YouTube. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês que eu ganhei na Magic Com, tá? Tudo que vocês quiserem eu mostro pra vocês, tá? Que seja permitido nesse horário, que seja permitido na Twitch, é isso. Não me venho com pedidos exóticos, não. Pra pedidos exóticos, assinem meu OnlyFans. Já abri, vocês só tem que descobrir... Até porque... Até porque vocês não viram o ímã de geladeira do Thiago. Pô, é tá no Instagram? Não, o ímã de geladeira tá no Instagram. Quem quiser é Instagram. E tava no Instagram, viu? É isso. A luneta, a luneta. A luneta. Cara, eu acho que essa coleção, tô sentindo que essa coleção vai ter um dos melhores arquétipos de UW Voadores dos últimos tempos. O W Flyers, assim... Gente, básico, tá? O W Flyers, o W Voadores é um arquétipo basiquíssimo de Limitado de Magic. Assim como o Gru, né? O Vermelho e Verde, Bichão. Assim como o Celestia, né? O Verde e Branco, Tokens. São básicos, são básicos. Mas, nos últimos tempos, eu não vi, não lembro, pelo menos, talvez alguém possa lembrar e deixar nos comentários ou comentar na Twitch aí, qual que foi a coleção que teve um W Flyers tão realmente poderoso, assim, caraca, assim... No Limitado? É, no Limitado. Eu acho que essa coleção vai trazer isso. Eu acho que é fora. Eu acho que é fora. Faz tempo, né? Aham, o Cora teve uns bichinhos com... Olha que coisa linda. Custo 3-1-3 voar, double strike e vigilância. Mano, fortíssimo. Fortíssimo. Bota o marcadorzinho mais um, mais um ali, faz um combate trickzinho. E Cora só tem 4 anos. Só isso. Só tem 4 anos. E que arte linda, hein? Que arte linda, gente. Pô, tá maluco. Eu acho que é um fazão, se eu não estou enganado. Sabe o que você me lembrou? Aquele filme das Corujinhas. Como é que é o nome? Pô, Thiago. O que é isso? Aquela animação, ué... Cara, eu amo esse filme, cara. É um dos meus filmes de animação favoritos das Corujinhas. A Lenda dos Guardiões. A Lenda dos Guardiões. Pô, moleque, esse filme é lindo, maravilhoso. Chorei, chorei assistir esse filme no cinema. Harry Potter é sacanagem. Mas é um pouco mais flexível do que isso. Onde eles vão nos arquitetos, mas eles podem ser genéricamente usados para que eles possam ir em um arquiteto de negros. E os híbridos, nós tentamos fazer um pouco instruccional sobre o que esse colo está fazendo, mas também genéricamente usado, para que eles possam entrar em outros jogos, se você estiver short. Híbridos, que fossem representativas para os arquétipos, mas que elas podem ser também utilizadas em outros decks. Então não necessariamente o vermelho e branco ali precisa ir no deck vermelho e branco. Pode ir no deck vermelho e verde, branco e... preto, branco e azul. Não faz nenhum sentido, mas enfim. Faltou o pica-pau maluco como vilão. Pô, moleque, vocês mandaram uma dessa na moral. Aí não tem como. Eu não duvido de mais nada da Wizards, depois que ele meteram a carta... Fear of... Fome. É. Fear of missing, né? Missing off, né? Pô, moleque. É FOMO. FOMO. Depois que ele meteram a FOMO, a carta do FOMO, não duvido de nada da Wizards, não, bro. Pô. Aproveitar para mandar aqui no YouTube. Galera, vocês gostam de vídeos explicando as mecânicas? Eu, particularmente, não gosto de fazer. Eu vejo alguns amigos nós fazendo no YouTube e a galera assiste. Eu prefiro falar sobre as mecânicas no vídeo de pré-release, que, inclusive, obviamente, teremos. Guia de pré-release completão, só aqui, no Diário Planealto. Feito por quem? Feito por quem? Feito. Firezinho, né? E, de vez em quando, a gente recebe ajuda da comunidade também, né, Fire? Tem uma galera que sempre ajuda, gente. É isso aí, isso aí. É, eu tô achando legal. Não é uma coleção que eu falo assim, nossa, eu preciso jogar essa coleção, não. Achei legal, bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Ela me parece uma Eldraine, assim, mais infantil, eu acho. Saca? Uma Eldraine, como tu fala. É Disney do Magic. Hã? É Disney do Magic. Ó, calamidade. Ele falou que vai ter o ciclo de calamidades que representam desastres naturais, umas coisas assim. É, são as feras da calamidade. Boa. A lori. Custo 4, 4, 5. Quando entra, você cria um tesouro. Se um oponente controla mais ternos que você, ganha 4 de vida, seu oponente tem mais vida que você, e cria 2 peixinhos, seu oponente controla mais criaturas que você. E compra uma carta, se ele tem mais cartas na mão que você. Muito bom. Boa. Muito bom. Caraca. E ele pode ser seu comandante, não esqueça disso. Não esqueça disso. Será que a gente vai ver mais das calamidades além dessa? Não sei. Olha, mano, eu estou apaixonado por esse token de peixe. Apaixonado. Surreal. Surreal. Nossa, esse aqui brincando, pô, tá maluco. Só faltou até ali, só faltou até ali uma mana remora mista. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Ah, ele amarra aí, ó. Curugita, custa 5,6,5. Fuar, atropelar. Ward, descarta uma carta. Criaturas oponentes controlam, tem a base de resistência 1. Absurda. 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 Essa é a base de um caraca. As duas artes são lindas, 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 lindas. Ele é mental burger. Cara, esse aquarela me quebrou, pô, tá maluco, tá muito lindo isso, tá muito lindo. É tipo uma show, é showcase que fala, né, que tem tipo, sabe, sabe aquele cara que observa pássaros, tá ligado? Desenha um monte de aspectos da criatura e tal. Nossa, achei muito legal. Tô ligado. esse aí, Field Notes, agora que eu olhe li. É, Field Notes, boa, caraca aí, Boa tarde, Dedé, seja muito bem-vinda, querida. Como é que você tá? Oi, Dedé. Tchigas tá com voz do Ale, ó, Firezinho que tá comigo, pô. Oi, Dedé. A Marra me lembrou o Kuro, que é o vilão do jogo Ori, Ori and the Blind Forest, que jogo, esse jogo é muito lindo, não, não zerei ele, infelizmente. Promos, olha os promozinhos que a gente vai ter, rapaziada. Fil, eu queria, eu queria saber, aí, esse Fil vai jogar, hein? Pô, vai, custa o dois de destruir a criatura, geral, o ruim é que é Sorcery, mas é custo dois, né? E mata qualquer coisa. Olha, vou falar, tirando o Fel e o Waterzinho Wizard ali, mano, assim, o Weardall também, né? É que, cara, pô, fico tão triste, cara, o Wizard, com todo respeito, você podia se esforçar um pouquinho mais, né? Imagina, a galera gasta dinheiro absurdo pra comprar material, gasta dinheiro absurdo pra montar deck, gasta dinheiro pra ir pra loja jogar, e aí chega na loja e ganha uma promo de 10 centavos, sabe? Pô, cara, é muita falta de esforço, é muita falta de vontade, sabe? É muita falta de querer amar o seu consumidor, é muita falta, todo respeito. Qual é o custo de uma carta de 10 centavos que mais de 300 reais? Pra o Wizard tem um. Exatamente. É isso. Mas enfim. A vida, meus amigos. Se me se marrar. Ok, na próxima, vamos falar sobre um dos aspectos mais divertidos e emocionantes do set, que é a impressora é a mesma, eu concordo. Ele vai falar agora de um dos aspectos mais divertidos e legais da coleção, que eu não entendi o que você falou em cima. Eles são as patinhas. Ah, acho que ele vai falar do da do da bichificação bichificação das pessoas quando entram, né? Porque quando você entra em Bloomborough, você vira os animaizinhos. dê-nos um pouco sobre onde você pode encontrar os criatórios e qual é a legality e esse tipo de coisa. Sim, então, esse tratamento, como você disse, são reimaginações pré-existentes pré-existentes. eles são legais nos formatos que eles já são legais. Ah, esses aqui são apenas disponíveis em Collector Booster, rapaziada. Foil e não foil. Só em Collector Booster. Ah, podia que eu disse uma desculpa do lado do teu booster. Oh, Shatterfangzinho! Não faz muito sentido, né? Porque, pô, legal é reimaginar cartas que não são animais como animais. Aí eles botam uma carta que já é um animal como animal. Não sei se essa carta está cara. Ah, não, Tiago, essa carta está muito cara. O reprint vale muito a pena. Beleza. É presa de chocalho. É presa de chocalho. Podia ser um Special Guest, por exemplo, eu acho. Podia ser. Ia ser muito mais legal. Né? Ele tá... Ih, ih! Isso aqui, Firezinho, que eu tô falando. Olha a Nissa MC Sapinho! Ai, que bonito! A Nissa Sapinho. E é uma das melhores Nissas pra mim, cara. Ah, essa Nissa é muito boa. Essa Nissa é muito boa. O Shatterfang está 50% pra você achar. É, cara, o Margo também é um absurdo, né? Eu acho que o Shatterfang podia vir no Special Guest. A Nissa, eu acho que tinha que vir um Planeswalker de cada cor, única. Primeiro uma folha extra, primeiro uma folha extra. É isso. E então, nós temos Liliana do Vitor Browns. Meu Deus, Liliana! Olha a Liliana! Cara, olha a Liliana! Cara, até como rata, a Liliana é maravilhosa. Pô, ele é isso. É um esquilo? Porra, parece uma rata. Parece um rato. Foi mal, foi mal, rapaz. É um esquilo, é um esquilo. Essa é a que busca Swamp, né? Pô, podia ser uma melhorzinha também, né? Podia ser aquela que doutora, né? Podia ser a, como é? A de Guerra da Centelha. O nome dela. Da Guerra da Centelha? Da Horda Medonha. Ah, Horda Medonha. Porra, da Horda Medonha. Pô, tem mais desculpas que não tem mais desculpas de vergonha, pô. É. Olha, que coisa linda. Engraçado, engraçado, eles não soltaram todos os Especial Guedes guests. Não, não soltaram ainda, né? Vamos ficar de, vamos ficar de, de cu docinho, cu docinho pra soltar essa bosta. O que é realmente legal sobre essas é que cada um, cada um dos Especials tem quatro diferentes seasons que estão disponíveis. Spring Love. Eu achei muito legal. Essa, essa montanha de Summer é a mais linda. Pô. É que essa montanha de Summer é a mais linda. Na moral, não tem como. Ó, Autumn. Esse Autumn aqui, vai porra. Vou mentir pra vocês não, hein? Essa floresta vermelha aí, vai parecer uma montanha, Crisão não. Ó, tudo azul aqui também, Swamp, azul. Pô, tá maluco. Alright, e então, finalmente, before we get to a little bit of time for questions, abre a mão com duas montanhas pra ficar duas ilhas. É. And so, let's look at just a couple adorable preview cards. So, this is a reprint. Run Away Together. Ó, reprint, né? Bonito. But that art, the flavor tag, just to run away together all week. It's a really cute card whenever we get to this. Que bonitinho. Nobody bothered to look for Libo and Paula because everybody knew what they found. That's some sweet art there. Alright. Meter o lobo aqui, ó. amor inter é, 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 espécies. Ruthless negotiation. Caraca, maneiro essa arte, moleque. Olha que arte maneira, cara. Porém, tinha exilado uma carta da sua mão, você foi caixada com um cemitério e você comprou uma carta. da espécie. Nossa, próxima vez que você vier nessa direção, faça um favor a nós dois e tenha alguma coisa que vale a pena ser roubada. Moleque. O Oterzinho meteu essa pro guaxininho, é isso mesmo? repel calamity, repel, ah, isso aqui a gente já tinha visto, né? Destrói a criatura com poder ou resistência 4 ou maior. Ótima cartinha. Não, não, essa não. Essa não. Não, mas o arte a gente já tinha visto, né? A arte, sim. Poxa, tá vendo? Moisés concorda comigo. Artes bravas que entram no meu peito bosta. É, não que essa carta seja a pior de todas, né? Mas eu concordo. A gente ainda tem que fazer aquele vídeo, né, Fire? Das melhores artes e das piores cartas. Exatamente. Tá na gaveta, gente. É isso. Tá na gaveta, um dia sai. Relaxa. Poxa, esse rato vai, esse rato vai jambrolhar essa raposa aí mesmo? É isso? O Fível vai matar a raposa com esse palito de dente? É isso mesmo? Enfim. Precisa fazer isso por edição. Sete símbols, beleza. Então, o set símbolo normal ali é a folhinha do Canadá. Folhinha do Canadá. O do Commander é um girassol estrupiado. E o Special Guest é o Special Guest em todas as coleções, né? Não sei nem porque eles estão mostrando isso. Vamos lá, tem tempo pra questions. Olha como o jogador de match que é tosco. vamos ver as questions que eles vão... Lança vocês aí, chat. Chat, lança as questions de vocês que eu vou responder aqui por eles. Então, vamos começar com... Essa coleção vai ser válida na Arena, Thiago? Sim, vai ser válida na Arena. Como é que é? Tem frites com song? Eu não posso, mas, você sabe, nós podemos descobrir lá na rua. Vamos ver. Ok. Primeiro, a arte é incrível. Sim, a arte está incrível. E aí, o jogo vai ter apoio para três cores no Limitado, porque você provavelmente quer mix e match pelo menos dois criaturas. Vai ter suporte para três cores. Vai ter bastante mana fixing no Limitado e está falando. Quando o Nadu vai ser banido? Nadu não vai ser banido. O que vai ser banido vai ser o Chaco. Vai ser banido terça-feira que vem. Segunda, não sei. quando teremos previews de Final Fantasy. Assim que puder. todas as 14 cartas e playboosters serão do Blueboro e do Playable. Pergunta esquisita. Todas as 14 cartas do Playbooster vão ser da coleção principal e válidas no T2? Você pode conseguir o Special Guest no Playbooster. Não consegue? Consegue. Com os Prints de Pau de Seasons você conseguiu os Paws para gastar o Spell ou é um recurso separado que você pode conseguir de diferentes maneiras? Sim, já estávamos nisso antes mas para clarificar que os Spells são totalmente self-contained então cada vez que você cassa o Spell você recebe 5 pontos para gastar no Modo. Está falando dos Modos. É isso. Você tem que escolher 5 patinhas e é isso. Essa pergunta é muito boa Google para essa coleção. Quando você passa o Spell você está fazendo a decisão de se promover o gift para o seu oponente ou não e quando o Spell resolve eles recebem o gift quando você conjura a mágica que tem gift lá o presente você tem que na hora que conjura a mágica escolher se você vai dar o presente ou não e aí quando ela resolve ela resolve com o efeito de você der o presente ou não. Bom também. O que você seria se você fosse para Bloomborow? O Blake seria um otter ou um rato? O Ian Duke queria ser um bird que bonitinho o negócio de ajudar as pessoas ou uma coruja coruja legal caraca eu queria ser uma coruja moleque vamos ver só o Oliver o Oliver Tio está ali ainda né rapaziada tá definitivamente para castar Spells meu Deus esse maluco aqui irmão a alma dele a alma dele está longe desse corpo com todo respeito a alma do Oliver Tio está muito longe do corpo dele muito você seria o que o Firezinho? eu seria uma raposa pô mas é raposa do mal não eu gosto de raposa raposa eu não sei o que seria não mas eu ia querer voar mano eu acho que eu ia querer ser um bird ou um bat eu queria ser algum bicho que voa pô voar deve ser muito bom cara muito bom expectativa coruja realidade cara eu queria ser um kiwi pô o kiwi é maneiro tá kiwi é maneiro a fruta não tem um pássaro que se chama kiwi caralho não sabia não tá vendo vou até mandar queria ser o mosquitão da dengue febre amarela que isso cara que isso cara meu deus meu deus cara pô aí não jogador aí não tá tá falando que as histórias do Bloomberg já estão saindo já estão quase todas aí na pista lembrando que melhor canal pra vocês acompanharem as histórias de Magic the Gathering é formato forfando meu amigo Rafa Sais então depois vocês estão assistindo no youtube aí procurem formato forfando e vejam todas as os vídeos de todas as lores de Magic possíveis lá no canal do formato forfando beleza é isso hum vamos ver hum vamos ver mais sable e ou ferret em Bloomberg ferret e sable não sei o que é sable ferret é furão né sable ou ferret eu não quero falar específicamente porque eu não lembro exatamente onde um tipo de one off creatures landed with their final creature types and art treatments and things like that a lores de Blue Blur é boa pô quero ver eu não sei se o Rafa já começou a lançar os vídeos já mas eu vou já até o episódio 5 o Rafa já não mas o Rafa já lançou até o episódio 5 mano eu vou fazer o almoço daqui a pouquinho depois da live já vou assistir o primeiro episódio ó eles vão falar sobre o special guest cards no próximo weekly show então terça-feira que vem provavelmente estaremos aqui na Twitch assistindo juntos e provavelmente depois no YouTube pra vocês hum vamos ver Sable é Azin sentado Azin sentado não é ao contrário Azin sentado é cor de lobo vamos ver hum seria muito bom né se a Wiza tivesse uma pessoa no backstage separando as perguntas previamente mandando pra ele ao invés de ele ficar procurando pergunta na hora né não não é é um especial guest então sim e não sim e isso volta à a pergunta anterior de como são todas as cartas na playboosters from the main set e eu acredito que você está certo que nós temos um especial guest e os especial guests e os caras sabe a resposta das perguntas moleque hum Um, will we get a board wipe? Sim, em fato, eu acho que vimos uma variante de um antes, né? A season of loss pode ser um tipo de board wipe. Sempre tem board wipe, né? Pelo amor de Deus, pergunta besta também, né? Does offspring always cost 2? Não, não é necessariamente sempre 2, os outros que nós vimos foram... Isso é legal, hein? Offspring nem sempre custa 2. Todos os que a gente viu hoje custam 2. Não é que o Oliver Tio, ele só tá pensando no bater 6 horas e ele ir pra casa, tá ligado? Só tá pensando no fim do expediente, bater o cartão e ir embora. Só isso que ele tá pensando. Nada mais devido a passar na cabeça dele nesse momento. Ah, aqui tão falando que eles, né, quiseram trabalhar essa questão de você usar as fumidas, né? É diferente, não só pra sacrificar e ganhar vida, né? O show do Offspring foi mais caro. O show do Offspring foi mais caro. Sim, então, para o Limited, os raccoons tendem a ser mais caro, então isso ajuda a lhes dar uma identidade clara. E para o Constructivo, é bem legal, porque as cartões mais caras tendem a ser mais caras em Constructivo. Então, é fácil fazer muitos caras raras e legendários no set, no mais caras mais caras, para lhes dar uma melhor chance. Acho que ele tá perguntando sobre fazer as criaturas dos tamanhos dela, né, porque elas são pequenas. Ele tá falando que, tipo, os raccoons, né, os guaxininhos, como eles são grandes, comparando com ratos, essas coisas, eles são mais fortes, né? A Tamil vem no pré-con, não entendi a hora que falaram dela. Cara, eu também não entendi, porque eles falaram rápido. A Tamil vai vir só no Collector Booster. É, 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 é isso. É um negócio chamado Imagine. É, é, é. Todos os Planyswalkers reimaginados vêm nos Collector Boosters apenas. Por que que eles estão com o símbolo da coleção de Commander, aí eu já não sei. Acho que eles não quiseram criar outro símbolo. É isso. Acho que é isso. Diz ele que ele acredita que as cartas de Commander não vêm no Playbooster nessa coleção. Que é bom e ruim, né? Enfim. Vamos ver. Do nada, eu jogo comandante do pré-release de Modern Life. Aí, ó. Eu acho que no Playbooster só vai poder vir Special Guests e o Delist. Só isso. Ah, eu digo isso. Há um slot wild card. Hum, lê o artigo. É, 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 é. É, 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 eu não quero falar 100% disso, porque aí pode ter alguma coisa. É muito bom, né, que eles não têm 100% certeza de nada que perguntam pra eles, cara. É ótimo. Como eu amo as lives da Wizards, cara. Vamos ver. Como eu amo. Vai pegar algum pré-con? Cara, pra mim, não sei. Mas pegar os pré-cons, com certeza, né, é, graças à nossa parceria com a... Não, a Liga Médica aqui. A Liga Médica é grande parceira, muito obrigado, Liga Médica. Inclusive, temos aí esse mês sorteio brabo da Liga Magic, tá? Acho que são 100 produtos da Central. Enfim, utilizem o cupom PLANINALTA. Mas graças a nossa parceria aí com a Epic Game, agora sim, ali em cima, ó, ó. A gente vai pegar todos os produtos, todos os materiais de Blamboro pra fazer unboxing, review, etc. E, obviamente, vai ter unboxing, review de Commander com gameplay também, beleza? É isso. E essa semana eu usei o cupom PLANINALTA na Liga Magic. Ah, sim. Só que não foi comprando Magic. Digimon? Nem foi. Exatamente. Ah, moleque. Nem sabia que cupom valia pra Digimon, tá ligado? Isso, é, vale em todas as lojas da Liga. Ah, é? Porra, isso. Em todos os sites da Liga, na verdade. Liga Digimon, Liga One Piece, Liga Pokémon, Liga Yu-Gi-Oh, Liga Fab. Alô, Liga Magic, cadê a Liga Star Wars? Eu acho que vocês sabem. Cadê a Liga Star Wars, Liga Magic? Cadê a Liga Star Wars, Liga Magic? Me ajuda. Última pergunta, rapaziada. Uma pergunta. Quantas calamidades vão ter? Quantas calamidades vão ter? Ok. Ele acha que tem no total 10 calamidades. Tem cinco de cada cor, míticas, e as outras estão distribuídas entre as raras. Pô, mas... Tem que ser de três cores, né? Porque se for de duas cores só, vai ficar meio desequilibrado, né? O que vocês acham? Ó, courageous o quê? Então, semana que vem, vamos falar sobre arte, sobre special guests, sobre courageous, não sei o que lá, que eu não entendi o que ele falou. Boa. Tá bom. Ninguém, nem o brasileiro vai dar preview, então aqui ninguém se interessa. Ninguém liga, né? Né, rapaziada? Isso aí. Oliver... Moleque, não, não. O Oliver felizão que acabou o bagulho, tá ligado? E aí, Firezinho, considerações finais? É, é uma coleção de Magic. Porra, Fire. Fire começou animadíssimo a live e depois de uma hora ele disse assim... Ah, cara, tipo assim... Eu vim pra ver bichinhos fofos, é isso. E tu viu bichinho fofo, pô. É, assim, tipo, eu gostei do que eu vi, entendeu? Eu confesso que eu vim com uma expectativa lá embaixo, me surpreendeu bastante as coisas que estão vindo e tal. É, boa. Não é uma coleção, assim, não é uma coleção que me desperta o interesse em querer jogar ela, falar assim, nossa, eu quero jogar essa coleção. Apareceu algumas coisas interessantes para coisas pra comanda e eu achei legal. Fire tá cansado depois da live. Tá mais cansado que o Oliver Tchul. Nada, nada, nada. Não, mas tipo assim, é interessante, sabe? Eu gostei, mas assim, teria que ver mais coisas, sabe? É, também acho. É isso, pô, tô contigo, Firezinho. Gostei, minhas expectativas eram baixas, não, não, não foi aquele meme do, as expectativas já eram baixas, mas, pô, desgrila, né? Não, não foi esse meme. É, gostei do que vi, mas eu tô curioso pra ver mais, é isso. Tipo, ainda não me ganhou. Eu tô, eu tô adorando essa, esse, esse, esse coisinha de, ah, de Disney, Lorcana, Magic Lorcana, tô adorando, assim, gosto, gosto da estética, gosto das artes, gosto, gostei de várias cartas que apareceram, mas ainda não tá, assim, nossa, meia coleção, é isso, quero ver mais, né? Aham, eu adorei a Nissa Pinha e a Esquiliana. Nissa Pinha e Esquiliana, parabéns. Não sei se você roubou essa ideia de alguém, mas... Não, eu que dei o nome agora. Aí, rapaz, a partir de agora, Nissa Pinha e Esquiliana, ponto. Não chamaremos ela de outras formas. E o Raul? Como é que é? É Raul Lontrinha, não tem como. Raul Lontrinha, Raul Lontrinha. É. Raul Lontrinha, é isso, curioso. Tiago, olha, olha o teu WhatsApp, eu mandei duas fotos pra você olhar. A primeira é o, é o, é o, a raposa voadora, o famoso morcego da Austrália. Aham. E a segunda é o QE. Tá, beleza. Ah, só que eu não vou olhar agora, porque agora eu vou finalizar esse vídeo pro YouTube. Se você tá curioso pra saber a raposa voadora e o QE, pô, sinto muito, você tem que seguir a gente lá na Twitch, tá? Tem que seguir na twitch.tv barra diário Plane na Alta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa, né, dessa brincadeira, desse react. Queria agradecer muito, muito o Firezinho, tá, por estar comigo. A live vai... Vem aí, guia de pré-release. A live vai continuar, obviamente. Calma, rapaziada da Twitch, não tô acabando a live, tô encerrando o vídeo pro YouTube. E aguardem. Semana que vem se tudo der certo, vamos fazer outra análise, outro react ao vivo com o Weekly MTD. Então, sigam a gente lá na Twitch e acompanhem o canal. Se inscrevam, ativam o sininho, dá o like, deixem o comentário pra não perder os próximos vídeos que, já que é o final do mês já, né, o pré-release, então daqui a... E seis de julho. Daqui a duas semanas, tamo vindo aí com o guia de pré-release pra vocês, beleza? Tamo junto, beijo no coração de vocês, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu! Tchau.